E hoje é dia de mais uma aula da nossa jornada da autossuficiência. Então hoje, às 20 horas, eu vou liberar a segunda aula da jornada. Na primeira aula, eu ensinei para vocês, eu mostrei quais são os nutrientes que são essenciais para as plantas e que para adicionar esses nutrientes ao solo, esse solo tem que estar preparado para recebê-los. E também a gente viu que se tiver falta e se tiver excesso de nutriente, isso aumenta muito a incidência de pragas. E agora, nessa aula que eu vou liberar hoje, às 20 horas, você vai aprender como que você faz o preparo desse solo para receber esses nutrientes. Você vai conhecer também quais são as fontes desses nutrientes, quais são os adubos que são fontes desses nutrientes essenciais e como que você vai conseguir adequar as quantidades para não ter falta e nem excesso, mesmo sem ter uma análise de fertilidade de solo. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, assista, tá? Para conseguir acompanhar e entender melhor ainda a aula de hoje. E essas aulas também, elas ficarão por pouco tempo disponíveis. Então aproveita, não perde tempo não, tá? E eu te vejo daqui a pouco. Até já! Tchau! Tchau!